Eu sei muito a introdução que nós tivemos hoje aqui, a primeira rada, a tocar com a imagem António Variações e por isso mesmo, de surpresa, convidamos um jovem que canta bem e um aplauso para ele para cantar connosco a minha música. Nasce Cruz! Se ver a sorrir e a cantar, e se escoltares com atenção, tanto bater no teu coração, a minha música. Viva Pobre Laranhoso! Viva Pobre Laranhoso! Sexta-feira, serra, e o teu corpo tem. E o meu pai dizia que faz com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. O meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar connosco a minha música. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E o meu pai dizia que o mal de todos os dias, querendo-me cantar com voz maior, em que seu resto ganho por um tom. E você, chama aqui Vou brincar Eu nasci pra mim, vou brincar Mas é que o peito me liga a lutar E a cidade voou nessa Está em um beijo O Deus faz pra mim Oh, né? Oh, né? Oh, né? Oh, né? Oh, né? Oh, né? Obrigada, gente!